O mais persistente do que é É o que? É o que é chefe? Não sei nada, não sei nada Não sei nada, não sei nada Me evangelizaram, foram mortos Não faz isso, eu não sei quem também Vamos, vamos aleijar Aquele ui da ngelê Afinal é grandamista Foi me evangelizar, ué Me caíram na bongo Me caíram na bongo Me caíram na bongo Mano, me caíram na bongo Me caíram na bongo Me caíram na bongo Fiquei no show Me caíram na bongo Me caíram na bongo Mano, fiquei no show Domingo abençado, acordei numa boa Eu bem disposto, pronto a lavo a boca Bateram a porta, perguntei quem responderam Jovem da igreja aqui o lado Eu bem tocado, puxei as duas cadeiras Me perguntaram se é tu Jesus, eu disse que andei com eles na galileia E me chamaram brincalhão Falamos de Deus e botei coisa Ficha aquelas que tocam no coração Os dois olharam, irmão qual é a ideia Pra ficar tarde pra voltar na igreja Me deram uma pasta pra me guardar Me falaram, tem bíblias numa chinela Guarda porque somos samaritano Saíram de um jeito atrapalhado Não demorou muita bongo Entrou rompendo a minha porta, todos mais educados Me perguntaram, onde é que ta droga? Mas qual é droga chefe eu não fiz nada Me deram com pistola da cabeça Me falaram, vamos explicar na squad Observando, leva o camarada Tamburo Aquelas que eu não fiz nada Afinal é grande anis Foi me evangelizar Fica no show Me caíram na bongo Me caíram na bongo Manu Me levaram na squadra Meu primeiro dia Me meteram no quarto bem apertado Acenderam o livro e botei fotografia Calma, esse é aquele ruí da igreja É mesmo ele ta ser procurado Numa cantina matou um maliano Nós sabemos que trabalhas com ele Se não lhe mostrarem vai ser condenado Tudo que sabes meu puto revela Teu companheiro da cela é romano E coi vais teu jantar a luz de vela Calma papoite, não me dê essa dica É que meu nome na rua é paizinho na cela Pode me ver da titica Puto, o tas ele vem brincadeira Não papoite, olha bem o meu trazer Mas não me bate mais Me lembrei ideal O que? Uma pasta que me deram Qual é pasta? Vamos buscar meu puto Me pegaram, meteram na patrulha O lado do papoite sick bem bruto Chegamo em casa A vizinho gritou mas Me mata mesmo, é gatuno Pegamos, abrimo a pasta O que encontra-me é estragar minha vida Tinha bastante marijona 4 pistola e botei cocaína Caçolei com escota Saíram, birita Falaram, cala a boca Não viste nada Toma um culeira boy Assim já fazes parte dessa manada Ah roshora E mergulho F building a show Me cairo na bongo Me cairo na bongo Mano F building a show Me cairo na bongo Me cairo na bongo Me cairo na bongo Stop water F building a show Micharo na bongo Mические limitações Mprogram a pongo Mano F building a show Reporter daト viz Ele da Milica, o mais persistente do gueto O Guilherme é mal